Salve galera, eu sou o Thiago Cugliese, estamos aqui com mais um treininho, dessa vez eu quero reviver um conteúdo muito legal, que já difundi algumas vezes no meu canal, de várias formas diferentes, são alguns tutoriais. Qual que é a ideia dos tutoriais? Pessoal, a ideia dos tutoriais é a gente se aprofundar mais em algum tema especificamente, que seja um exercício, uma estratégia de treino, um formato, um método de treino, a gente vai pensar em alguma coisa e vai se aprofundar um pouquinho mais e tentar trazer algum exemplo como eu vou fazer agora. O que eu optei para falar nesse primeiro treino? Pessoal, o que eu sinto muito de toda a galera que treina comigo, é que as pessoas acabam repetindo muito o que eu estou fazendo e não entendendo muito bem o quanto elas estão preparadas para aquele estímulo naquele momento. Então, o que eu quero que vocês comecem a entender e perceber no corpo de vocês, nessa percepção de esforço de vocês? Eu quero que vocês consigam fazer a leitura do treino, entendam o treino. Então, a partir do momento que eu vou lá, faço a apresentação do treino e você já sabe os exercícios que você vai fazer, o que você tem que pensar? Você tem que começar a pensar e entender e fazer a leitura desse treino. Então, vamos lá, onde estão minhas deficiências? Aonde eu tenho mais dificuldade? É no estímulo de força? É no estímulo que aumenta a minha frequência cardíaca? Eu não tenho tanta força em membros superiores? Eu não consigo fazer a flexão de braço, por exemplo, tão bem feita? E aí você vai montando a sua estratégia em função disso. Ou seja, você vai tentando potencializar os seus movimentos mais fáceis e tentando minimizar as suas dificuldades. Então, poxa, eu tenho dificuldade na flexão de braço. Não adianta eu acelerar a minha flexão de braço, porque eu vou quebrar. Isso tem muito a ver com o número de repetições, com o tempo de permanência em cada estímulo. Então, é importante, eu gostaria de formar vocês para isso, que vocês fizessem uma leitura do treino, entendessem e falassem, hum, esse treino é para fazer uma tabata. São só 4 minutos, a gente vai fazer 20 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, um exercício só. Eu vou criar fadiga, então eu vou ter que acelerar ao máximo, mas se eu acelerar muito, eu vou quebrar, então eu preciso me entender. Ah, eu vou fazer uma tabata com 8 exercícios. A gente não vai repetir o exercício, porque eu tenho que dar o limite em cada exercício. Só um exemplo, por exemplo, de um treino curto, mas tem treinos que são longos. Eu acabei de fazer um treino, por exemplo, que vai chegar já já para vocês aí nos conteúdos, que é um treino de 17 minutos. Se você acelerar no começo, você chega no quinto, sexto minuto, você vai quebrar, pessoal. Então, é porque os estímulos se repetem. Então, o que a gente tem que começar a pensar? A gente tem que começar a pensar em fazer uma leitura do treino, olhar o macro do treino, entender as suas deficiências e falar, poxa, normalmente quando eu saio de um exercício com a frequência cardíaca muito alta e entro em um exercício de perna, eu estou muito cansado. Então, começa num padrão de movimento mais lento e depois a gente vai evoluindo. Como eu fiz isso para tentar fazer e trazer isso para vocês de uma forma bem clara? Eu dividi um treino em 10 exercícios, 45 segundos de estímulo e 15 segundos de intervalo. Por que eu fiz essa escolha? Porque ele é um treino que depende de estratégia. 45 segundos é um volume de trabalho para um momento que você está fazendo grande. Você vai fazer, por exemplo, um agachamento com salto, que vai ter aqui um abre e fecha. Por 45 segundos é muita coisa. Então, se você começar muito acelerado, você vai quebrar. Eu vou fazer com vocês uma passagem desse treino, uma passagem só, 45 por 10. E eu vou propor a vocês que, se você estiver num nível de funcionamento muito pequeno, faz uma passagem só. Se você estiver muito iniciante. Se você estiver intermediário, faz duas passagens. E se você estiver avançado, faz três passagens. Mas tenta perceber no treino de hoje essa leitura. Vê se você terminou o seu treino lá, nos 15, nos 10, nos 20 ou nos 30 minutos, exatamente do jeito que você queria, do jeito que você imaginou. É você que tem que se entender com isso. E essa leitura tem que ser sua. Durante o treino, durante essa primeira passagem, eu vou tentar ser bem presente com vocês. E te dar as minhas percepções dos exercícios que eu estou colocando. Claro que, cada treino que eu faço, os exercícios mudam. Então, você fala, pô Tiago, mas era uma flexão, agora é outra. Pessoal, mais ou menos, você consegue fazer uma leitura. Então, se for uma flexão de braço com salto, claro que vai ser diferente de uma flexão de braço normal. Mas, vai lendo, vai estruturando e tentando fazer com que o seu treino, a sua sessão de treino, seja o mais bem aproveitada possível. Certo? Eu vou mostrar... Na verdade, eu não vou mostrar. Eu vou falar dos exercícios durante o... Não, eu vou mostrar, né? É melhor mostrar, porque daí vocês vão saber do que se trata. Ó, a gente vai fazer o primeiro exercício, o burpe. A gente colocou o peito no chão e levantou. Galera, 45 segundos de burpe. Se você for fazer três séries, se você está no avançado, pensa nisso. 45 segundos de burpe é burpe. Se você começar muito acelerado, é o primeiro exercício do treino. Eu vou falar isso mais durante a série. Segundo exercício, a gente vai fazer um agacha, abre e fecha com salto aqui, ó. Eu só salto e abro. Outro exercício que sobe muito a frequência. Tem que acelerar muito? Tem que acelerar menos? Como está o meu nível de condicionamento? Vamos falar disso durante o treino também. Terceiro exercício, bicicleta. Ó, pés elevados e a gente vai fazer esse movimento. Trabalhinho de abdômen. Também é um trabalho que proporciona muitas repetições caso você acelere. Será que eu acelero na primeira? Será que eu vou acelerando conforme o treino vai passando? Vamos conversando disso também. Próximo exercício. A gente vai fazer uma pranchinha. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção no movimento, turma. Desci. Um, dois, três, quatro. Toco no pé. Toco no outro pé. Ó. Toca no pé. Toca no outro pé. Se possível, vai trocando o lado. Vai fazendo uma com a direita e uma com a esquerda, certo? A mão sempre vem no pé trocado. Subiu. E a gente vai fazer um step up que a gente ama. Subida no banco. Vou ficar de lado aqui para vocês visualizarem bem, ó. Acho que desse lado é até melhor, né? O meu joelho fica bem em cima do tornozelo. Eu tento descer um pouquinho e subo. Desço um pouquinho e subo. Turma, 45 segundos. Com a mesma perna, executando o movimento com grande amplitude. Pega, né? Se acelerar muito, vai pagar um preço depois. Os dois lados. Flexão de braço. Ó. Vamos fazer uma flexão. Um maior do mundo. Uma flexão. E o maior do mundo, que é esse movimento de girar o tronco para o alto, certo? Logo que terminou, a gente vai fazer o abdominal com os pés elevados. Então, vou jogar o pé lá em cima, ó. A mão vai sair aqui, como se fosse bater uma lateral. E vou com a mão lá no pé. Mesma coisa. 45 segundos desse estímulo. É bastante estímulo, turma. A gente vai logo depois, ó. Vir para cá. Posição do agachamento. Sumou. Fez o sumou. Girou. Fez o afundo. Fez o sumou. Girou. Fez o afundo. Sumou. Afundo. E o último exercício, a gente vai fazer a extensão de quadril no solo com os pés apoiados no banco. Então, ó. Estou aqui. Pezinho apoiado no banco. E subo o quadril. Certo? Pessoal, basicamente, é um treino com o peso do corpo. Vocês estão super acostumados ao eu dar para vocês. Quem me segue aí nos conteúdos sabe como é que é. O que eu quero que a gente tenha de diferente hoje, é que a gente tente compreender o contexto geral do treino. Então, é um treino que tem abdômen, tem perna, tem prancha, tem membros superiores, tem tudo. Então, vamos entender. Em alguns momentos dá para a gente acelerar, em outros momentos a gente tem que se segurar um pouquinho, porque tem salto. Vai ferrar se a gente não conseguir segurar. Então, vamos achar o meio termo disso e fazer o melhor que a gente pode. Certo? Chega de papo, né? A gente vai começar. Eu vou começar com o burpee. Vou tentar falar bastante durante esse treino. Certo? Vamos ver se a gente consegue dar conta aí. Galera, prepara. 3, 2, 1, burpee. Bora. Pessoal, qual que é a dica que eu dou aqui? Primeiro exercício. Não atropela no burpee. Não acelera muito. Vai no seu ritmo. Esquece o ritmo que eu estou fazendo. Faz no seu. Começa. É mais legal, no comecinho aí, se você estiver sentindo bem, você fazer duas séries, três séries, num ritmo mais tranquilo, do que se propor a fazer uma série, ou querer fazer três, sei lá, e querer ir muito forte no começo, que você não vai conseguir. Então, ache o seu ritmo. O burpee é um exercício difícil, tem muita demanda calórica e sobe muito a frequência. É importante você se controlar. Cinco segundos. Três, dois, foi. Quinze segundinhos de intervalo, logo depois do burpee. Fregou esse cabrinha que explodiu. Vamos fazer um agacho, apre e fecha. Dá para eu acelerar muito? Não dá. Controla. Administra. Tá? Então, ó. Vou dar um exemplo. Vou começar controlado, ó. Comecei controlado. Quis acelerar. Olha a diferença. Pessoal, é quase um por segundo. A gente está falando em 45 segundos. A gente está falando em quase 40 repetições. É muita coisa. Você vai quebrar. Então, toma cuidado. Lembra do que eu falei. Não é mais devagarinho. Aí fala, puta, estou bem. Vou para a segunda série. Vamos fazer essa leitura de treino, pessoal. Vamos entender o treino. Bora. Tô cadenciado. Tô super ofegante. Minha costa está queimando. Quatro. Três. Dois. Um. Percebeu? Quinze segundinho de intervalo. A gente vai para o solo e vai fazer a bicicleta. Outro exercício que se acelerar, vai fritar. Prepara. Fui. Olha o ritmo. Olha a diferença de ritmo, turma. Não dá. Se eu for muito rápido, eu vou quebrar. É um treino que, se você conseguir, tiver um pouquinho mais funcionado, é um treino de 30 minutos, turma. Se você começar no terceiro minuto, a estar extremamente ofegante, e o que a gente chama de acidose metabólica, a produção de ácido lático maior do que a possibilidade de remoção, você vai quebrar. Isso aí. Levantou agora, turminha? A gente vai fazer agora a pranchinha, sobe e desce, e toca no pé alternado. Certo? Esse é um exercício que, de cara, ele não é para ser rápido, tá? Não é um exercício que é para você pôr, valendo, ó. Velocidade. Por quê? Porque toda prancha, ela foca em estabilização. A ideia da prancha, mesmo dinâmica, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, é trabalhar a estabilidade. Estabilidade de core. Estabilidade da musculatura de ombro. É isso aí. Então, não adianta acelerar, não precisa. Você vai ter mais benefício aqui, fazendo o gesto devagar, sentindo o abdômen trabalhar, sentindo a coxa trabalhar, do que de querer acelerar muito, só pensando em aumento de frequência cardíaca. Já, já vai vir um que vai subir a frequência. É isso. E mesmo assim, sofre demais, galerinha. Vamos para o Start Pump. Outro exercício legal para vocês fazerem essa leitura. É um trabalho unilateral de 45 segundos. Se eu acelerar muito, vai fritar. Então, acha o pace. Foca na qualidade de movimento. Segurança em primeiro lugar. Você que está aí fazendo na sua casa. Testa bem essa cadeira. Vê se a superfície é plana, se é reta. De preferência, uma base sólida, sem almofadinha. De preferência. Caso não tenha como, beleza, tudo bem. Mas tenta. Ó, estou no ritmo constante. Tá bom. Minha frequência cardíaca deve estar super alta. Tá tudo bem. Se eu acelerar muito, a chance de quebrar é enorme. Bora, estou de olho lá. Doze segundos ainda. Já não sei quantas repetições eu fiz. Mas bastante. Mais que vinte. Aê, vamos trocar o lado. Três, dois, um. Quinze, quarenta e cinco segundos, galera. Vamos com tudo. Bora. Bora, começa a compreender o treino. A ideia é que eu consiga dar só o estalo em vocês. Para vocês começarem a pensar nisso. Não tem problema. Eu erro também, turma. Mas tem uma coisa que me deixa muito triste. É algum aluno meu não conseguir terminar um treino. Eu me considero fracassado. Porque significa que eu não acertei o estímulo. E isso não é legal. Quando eu tenho um contato presencial com os meus alunos. Três segundos, galera. É mais fácil eu perceber isso. Porque eu conheço o nível de condicionamento. Flexão de braço, maior do mundo. Já volto a falar, tá? Se conseguem. Vamos lá. Flexãozinha de braço. Ó. Flexão de braço. Se eu tenho mais dificuldade de fazer flexão, adianta eu acelerar muito? Não. Faz um movimento pausado, ó. Desce lento, sobe. Estabiliza. Passa e gira. Se eu fazer que nem um louco. Não precisa, galera. Bora. Foco no padrão de movimento. Acerta a forma de executar o movimento. Crie esse padrão. Pensa que no primeiro, ao último segundo de estímulo tem que ser tudo igual. Tem que ser perfeito. Se você quiser longevidade, não quiser se machucar, turma. Começa a focar nisso. Aê. Foi. Começa a focar muito em padrão de movimento, pessoal. Isso é muito importante. Vamos deitar de novo. Pés elevados. E vou fazer o abdominal encostando o pé lá no chão. A mão lá no pé. Se concentra. A mão sai e vai. Outro exercício. Que se eu acelerar muito, ferrou. Eu não vou durar 45. Eu tenho visto todo mundo mais cuidadoso hoje em dia. Com bom movimento. E é isso que eu quero de vocês, pessoal. Vamos treinar certinho. Vamos treinar bonito. A postura tem que estar boa. Se você está sentindo alguma dor esquisita, tem algo errado acontecendo. Não é para sentir dor tirando a muscular, turma. Estou cadenciado e está fritando. Aê. 45. A gente vai fazer agora o sumô com o afundo. Esse é um exercício que não dá para acelerar muito a velocidade, senão você vai errar. Então, foca em técnica. Pô, legal. Vou fazer um exercício bem feito. Essa é a ideia. Girei, padronizei e ficou tudo bem. Ó. Ó. Dá para acelerar um pouquinho? Dá. Eu vou mostrar. Acelero. Está vendo o que aconteceu? Eu mesmo para de equilíbrio. Tudo bem, eu estou em um tapete, uma superfície instável, mas vai acontecer com você também. Você está treinando na tua casa. Então, foca no movimento, galera. Ó. Acelerei um pouquinho, tenho condicionamento. Fui. Vambora. Mas cada um, cada um. Você tem o seu ritmo. Vamos. 3, 2, 1. Mais um, afundou. Volta. E aí, para fechar esse primeiro round, lembra, você que está mais condicionado, vai fazer 2 ou 3. Vamos deitar com as fotos apoiadas. Pé em cima do banco. E sobe o quadril. Esse exercício, pessoal, não tem por que acelerar muito. Você vai ter mais solicitação aí, trabalho. Se você fizer ele mais devagarinho, com amplitude alta, com treino bem seu glúteo, do que querer acelerar muito. E aí, e aí, e aí, e aí. Maravilha. Galerinha, primeiro round na conta. Roundzinho aí de 10 minutos. Deu para vocês sentirem o treino. Pessoal, foram 10 minutos de treino e eu tenho um bom condicionamento. Olha o nível que eu estou, extremamente ofegante. Fui no meu limite. Imagina se eu começasse já de novo, essa segunda sequência ia ser power. Ia ser bem difícil agora. Li certo o exercício? Eu estou preparado para começar a segunda? Ou, putz, acelerei muito a primeira? Depende de muita coisa. Você fala assim, eu tenho pouco tempo hoje. Hoje eu não tenho tempo. Vou fazer uma série, pancadaria. Tentar me entregar ao máximo em cada exercício, fazer a maior velocidade de execução. Legal, boa estratégia. Fala assim, putz, eu vou cadenciar um pouquinho. Porque eu já quero focar em um treino com uma frequência cardíaca mais constante. Os volumes de trabalho são longos, são 45 segundos. Vou mudar um pouquinho a estratégia. Aumenta o número de séries, diminui a intensidade, aumenta o volume. Trabalho interessante também. A mesma coisa serve para você que está indo para os 30 minutos. Aumentou o volume de trabalho, a intensidade cai um pouquinho. É muito difícil você conseguir aumentar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você aumenta o volume, naturalmente a intensidade do estímulo vai caindo. Ou se não cai na primeira série, vai caindo depois. Eu, Thiago, particularmente gosto de crescer no treino. Não gosto de começar o treino, por exemplo, fazendo muito rápido o primeiro estímulo. E depois os outros estímulos eu começo a fazer totalmente devagar. Começo a fazer no ritmo muito mais baixo. Gosto de me manter, pelo menos me manter, se eu conseguir evoluir melhor. Essa é a minha estratégia, o meu jeito de conduzir o treino. Existe, pessoal, fisiologicamente uma adaptação ao estímulo quando a gente está começando o treino. Isso fica muito mais evidente no trabalho aeróbico. Então, quando você está começando um trabalho aeróbico contínuo, sem variação, a gente tem um momento do treino que ele acontece normalmente entre 10 e 15 minutos, entre 12 e 18 minutos, que se chama Stead Stage, que é o Estado de Equilíbrio Metabólico. É um termo em inglês, mas a ideia é que a gente entra num conforto. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você começa a correr, se você achou o seu time da corrida, está confortável, por algum motivo, que você não sabe o porquê, mas fisiologicamente a gente sabe, você, a partir dos 12, 15 minutinhos, começa a se sentir mais confortável. Você encontra o seu pace, você encontra o seu ritmo, e aí você vai embora. E às vezes você fala, pô, estava pior nos 10 minutos. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso, ou muita gente já. Pô, aqueles 10 minutos estavam ruins, 15 minutos estavam ruins, mas agora eu estou me sentindo bem. Faria mais meia hora. Ótimo, faça. Agora, o que é legal que vocês entendam? Aqui, os estímulos vão se alternando. É diferente. A gente não está num estímulo aeróbio contínuo. Porém, é muito importante, e a gente vai mudar aí, ao invés de a gente pensar em pace, a gente vai pensar em cadência. Você ajustar a sua cadência dos exercícios. O que é cadência? A velocidade de execução. Ter padrão, pessoal. É importante ter o padrão do movimento. Do primeiro, da primeira a última repetição, tem que ser igual. E a cadência dos exercícios, a velocidade de execução, a forma como você executa, aplicar a força no lugar certo. Tudo isso é muito importante. Quero que vocês fiquem mais atentos com isso. Eu não quero formar aqui, pessoal, pessoas que ficam me imitando. Eu estou falando isso direto para vocês. Não é imitação, não é esse o trabalho. Eu quero vocês, bem, se o dia de amanhã vocês estiverem sozinhos, esqueceram, estão sem programa, façam o treino, saibam fazer o que vocês estão fazendo. Claro, não vai ser igual ao meu treino. Não tem importância, mas pelo menos eu não quero que vocês fiquem perdidos aí, total, certo? Se eu conseguir melhorar a vida de algumas pessoas aí, e a consciência de algumas pessoas, eu vou ficar muito feliz já. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um conteúdo aí. A gente está tentando variar bastante os conteúdos. Pessoal, o aplicativo está demais. Meus treinos, vários professores fazendo muita coisa legal. A gente está alimentando direto o canal, com muito conteúdo bacana. Alguns exclusivos para quem está na plataforma WeBuddy, num preço super acessível, no seu bolso, na sua mão, certo? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido. Valeu mais uma!